De olhares indiferentes Sede de carinho Cruzam a cidade Aves sem idade Buscando o ninho E quando anoitece E a noite arrefece Seus corpos franzinos A troco de pão Não dizem que não há negros destinos E às portas da noite O vento em açoite Quase por maldade E leva no ar Para os recordar Uma voz na cidade As vozes caladas Num silêncio mudo Coragens fechadas E almas cansadas Alheias de tudo Não sei quantas luas Choram por desculpa Meninos das ruas De palavras nuas Por nossa culpa E quando anoitece E a noite arrefece Seus corpos franzinos A troco de pão Não dizem que não há negros destinos E às portas da noite O vento em açoite Quase por maldade E leva no ar E leva no ar Para os recordar Uma voz na cidade E às portas da noite O vento em açoite Quase por maldade E leva no ar E leva no ar Para os recordar Uma voz na cidade Não dizem que não há negros destinos Obrigado.